Nossa gente, no meio da natureza, belezinha. Cidreira, né? O chazinho disso aqui é uma maravilha. Mas a nossa conversa de hoje é com músico, professor de educação física. O cara tá bem cozinha que eu tô ligado, viu? Vamos lá. Igor Almeida. Vem comigo, assiste o nosso programa. Vem comigo, assiste o nosso programa. Misericórdia, velho. Bem-vindo ao nosso programa, Igor. Obrigado, obrigado. Primeiro, eu sou seu fã, velho. Seu trabalho é maravilhoso. Inclusive, seu trabalho, carreira solo, as pessoas não sabem. Pensa que ele acompanha vários artistas. Grande músico, acompanha artista pra caramba. Mas tem um trabalho solo lindíssimo, enraizado com a nossa cultura. Não é isso? Igor Almeida e grupo Ori-Essé. Ori-Essé. Em urubá, Ori significa cabeça e o pé é o Essé. Dá pra fazer uma música, né? E por que você, essa concepção de cabeça e pé, por que você escolheu isso? Assim, nossa cultura, ela tem o ritmo dela, é muito envolvente, né? E, assim, é automático. Você internaliza e o pé já começa se mexendo. Total. Então, da cabeça aos pés é uma coisa que vem do seu pensamento, vem da sua criação, né? Da sua base, né? De toda a sua vivência. Aí você ouve a música baiana, você ouve a nossa raiz e o pé automaticamente já... Rapaz, eu já tive duas situações dessas aí. Uma vez eu tocando com um grande amigo Eduardo Cachaça. Será que é Eduardo Cachaça, né? Sim, sim, sou fã. Aí, de repente, ele tá tocando na pizzaria, chega um atopique com evangélicos. E a música Eduardo Cachaça é a música brega, né, velho? Da melhor qualidade. Porra! Aí ele meteu um Valdir Quixoriano, velho. E os caras na mesa, todo mundo sério, né? Mas eu olhei assim por baixo, tinha uns quatro batendo os pezinhos, ó. Pezinho batendo certo, o cara lembrando. Curtindo a onda, entendeu? Curtindo a onda. Mas também tem uma outra analogia, né? Você pode trazer também para o lado de que... Pensou? Caminha. Não fica parado, não fala. Simplesmente pensou, internalizou, é aquilo que você quer, caminha. Vai pra frente. Isso aí. E seu trabalho como é que tá? Você já lançou alguma coisa que você lançou no Spotify? Vai ser a prévia ou você já lançou a música? Então, em 2015... Recebi essa semana isso aí. É. Em 2015 eu gravei duas músicas experimentais. Foi logo na concepção desse projeto, né? Do Uriessé. Eu compus a minha primeira... Fiz a minha primeira música, compus a minha primeira obra. Chamada Pé de Barro, né? Que já veio daí também. Foi até pra Educadora? Exato. Foi pra Educadora. Foi uma grande surpresa pra mim. De repente, minha primeira compreensão. Ela tá lá entre as mais votadas, né? Inclusive, eu votei nela na ocasião. É, um swingão comendo no centro. A Bahia correndo toda ali, passando por várias formas, né? Várias... Como diz Gilberto, vertentes. Várias vertentes, exatamente isso. Várias vertentes do samba, né? Porque não existe só um samba. O samba nasceu na Bahia. E aí ele fez vários filhos, né? Também. E aí tem samba do Reconcavo, tem samba de caboclo, tem o samba de roda. Todos esses e mais alguns sambas também presentes dentro do Pé de Barro. É uma obra maravilhosa. Você pode encontrar no Spotify, em todas as mídias digitais. Muito legal. Pé de Barro. Você se identificar, você se conhecer, né? O nome da música é Minha Saída. E ela já vem de um pensamento, de um ritual que acontece nas religiões de matriz africana. É a saída. A saída do Yaô, né? E assim, é sempre festa e tal. Então a música começa com uma apreensão, ela tem uma harmonia tensa no início. Mas depois é que entra um combo de ouro, depois que entra aquela clave maravilhosa. Ah, o pé não para de balançar. Aí o pé não para de balançar, você quebra tudo e vai. Agora você também teve uma experiência bacana com o Maestro Leite Héris, não foi? Sim, sim. Foi a partir daí que nasceu o grupo, que nasceu a minha... A partir daí que nasceu a concepção do Grupo Oriassé. Então você já é um fruto... Eu sou um fruto do projeto Rumpilezinho, que foi idealizado pelo Maestro Leite Héris Leite, o grande criador também da orquestra Rumpilez, que compôs, que geriu esse... Cara, é um gênio. Esse projeto, esse laboratório de música, um laboratório musical. Que quebrou concepções, paradigmas. Ele vem de lá, ele vem do DNA musical. Ele traz para a gente o valor cultural da mínima partícula da música, a clave. De onde ela veio, o que ela se transformou, como você aplicar cada clave. E assim, foi muito enriquecedor, foi uma experiência extremamente engrandecedora. E isso certamente está aqui guardado, que eu vou levar para toda a minha vida. Você já está colocando já em prática isso, né? Colocando em prática. Já com o seu trabalho, que está lindíssimo, velho. E além disso, você também é professor de educação física, meu amigo. Tem que se virar, né, velho? Tem que se virar, né? Mas você também gosta, né? Gosto, sim, gosto. É uma área que eu, assim, me identifiquei a partir do primeiro dia de aula, né? Eu entrei na faculdade meio que resistente. Ah, tem que ter alguma coisa e tal. Então, eu vou fazer educação física, que eu tenho afinidade já com práticas esportivas e tal. Então, eu vou entrar numa área meio que eu já conheço e tal. E a partir daí, do primeiro dia de aula, foi também mais uma paixão para a minha vida. Pois é, que outro dia eu vi uma postagem de um músico dizendo que o músico tem que defender a música, não pode ter uma outra profissão. Aí eu cheguei e falei, meu Deus, eu sou apaixonado pelo jornalismo e fiz jornalismo. E a música, eu sou aprendiz de música de rua. Eu sou músico do gueto, aprendi na rua. E eu digo, meu Deus, e aí como é que eu vou fazer agora? Aí tem você, um outro exemplo. Então, a vida é tão curta para a gente ficar preso a essas coisas, né, Igor? Tem que fazer o que gosta, velho, né? Conheço muitos, muitos, muitos que têm uma vida dupla, profissionalmente falando, né? É músico, trabalha com música, trabalha para a música e também tem um plano B, né? Também tem um segundo trabalho. Os dois estão para o plano B, plano A, né? É, fica sempre alternando entre os dois, né? Porque eu acho que a gente está num mundo tão... com multifunções e a globalização fez isso, as redes sociais também. Então, a gente não pode ficar preso a essas coisas. Agora, assim, no meu caso, claro que em diversos outros também, uma profissão alimenta a outra. Não é? Hoje eu sou coach de bike indoor, né? Dou aulas de ciclismo indoor e a bagagem musical que eu trago para as aulas certamente é diferenciada. E isso me faz ainda mais feliz atuando nessa profissão, né? Ou melhor, atuando nas duas profissões. Pois é. Porque em momento nenhum elas se separam, né? É. Eu preciso de música para viver. Pois é. Preciso de música para dar uma aula de bike. Então, estão sempre juntas e assim continuarão. E aí, no jornalismo aqui, ó. Entrevistando um músico, então não deixa da música entrar. É um artista, a música é uma arte, está sempre... Tem um cachorrinho aí, é latino aí, ó. Danado esse rapaz, é Scooby-Doo o nome dele. Vamos lá. Igor, toque uma música do seu trabalho para a gente. Um pedacinho. Um pedacinho. Pé de barro. Maravilha, velho. E qual conselho que você dá para os músicos que estão... Não só começando, mas também os sugestões experientes. Para também desenvolver o seu trabalho autoral, não ter medo. Às vezes o cara fica só preso com um artista que não tem nada contra. Mas tem um potencial de desenvolver o seu trabalho e não desenvolve. Você é o único responsável pela sua felicidade. É a sua forma de vida, são as suas escolhas que te trouxe até aqui. E são elas que vão te levar mais além. Então, quer fazer? Faça. Traga isso como a sua verdade e assim será. Faça mesmo. Meta as caras. Se joguem. Acredite. E você pode. Rapaz, velho. Coríntio 3. Estou brincando. Valeu, Igor. Obrigado, velho, por essa... Eu que agradeço. Por esse papo massa. Quem quiser conhecer o seu trabalho, tanto como artista e como personal, qual o número para te colocar aqui embaixo. Coloca o número, por favor, velho. 992530370 Ou também pelas redes sociais, arroba Igor Almeida, underline, oficial. Você confere lá todas as postagens das duas grandes paixões da minha vida. Profissionalmente falando. Você tem duas paixões em sua casa lá te esperando. Tenho duas paixões em minha casa. Quatro, digamos assim. Quatro. Quem são? Quem são? Minha esposa, Tizia. Minha filha, Malu. E tem também minha cadela e minha gatinha, Babel e Mimi. Está vendo aí? Beijo para vocês. Pronto, Igor. Então, toca uma música para a gente. Essa que você acabou de lançar. Essa nova música. Saída. Minha saída? Minha saída. Minha saída. Mas aí, já vamos direto para o combo de ouro. Aquela clave. Vamos lá. E aí, é a partir daí que o pé já começa... Valeu, nossa gente. Aqui é a animação, Igor Almeida. Até o próximo programa. Curta, compartilhe. Ajude a gente a divulgar a nossa cultura, a nossa arte. Um beijo. E aí, saiu? E aí, saiu?